Sim, cada um tem o seu papel e tudo se completa na natureza. Sim, e essa é a perfeição. E os filhos têm que encontrar isso dentro e não fora. E quando a senhora falou da roupa suja e encontrar dentro e não fora, a gente pode também usar essa frase, dizer assim, a roupa suja se lava em casa, dizendo que a casa da gente é o corpo físico. Pois é. Sim, exatamente. Fih, é um peto velho também, né, Fih? É, nego velho, balanço. Porque nós aqui, para fazer o trabalho, nós temos que ter essa consciência, senão desanima, né? Meu Deus do céu. Acaba desiludindo com a humanidade, né? Sim, você fica desiludido. Pois é. Então, precisa ter essa consciência de que tudo é passageiro. Tudo vai passar, Fih. Até o agora está passando, né? Tá. Isso é inevitável, né? Sim. E isso também é disciplina, né? Disciplina, né? Disciplina. Vovó cambina, cambina é Vovó cambina é De Guiné, lá 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 e a Vovó cambina Cambina é Vovó cambina é De Guiné Sentada no topo, pitando cachimbo Ela faz o bem Com as duas bandigas, protege seus filhos Contra o mal também Sentada no topo, pitando cachimbo Ela faz o bem Com as duas bandigas, protege seus filhos Contra o mal também Vovó cambina, cambina é Vovó cambina é Vovó cambina, cambina é Vovó cambina é Sentada no topo, pitando cachimbo Ela faz o bem Com as duas bandigas, protege seus filhos Contra o mal também Sentada no topo, pitando cachimbo Ela faz o bem Com as duas bandigas, protege seus filhos Contra o mal também Vovó cambina, cambina é Vovó cambina é De Guiné Vovó cambina, cambina é Vovó cambina é Sentada no topo, pitando cachimbo Ela faz o bem Com as duas bandigas, protege seus filhos Contra o mal também Sentada no topo, pitando cachimbo Ela faz o bem Com as duas bandigas, protege seus filhos Contra o mal também Vovó cambina, cambina é Vovó cambina é Sentada no topo, pitando cachimbo Vovó cambina, cambina é Vovó cambina é Sentada no topo, pitando cachimbo Salve, tudo bem Tudo eu sei, filho Tudo bem, graças a Deus Vem conversar um pouco hoje Com a permissão de Oxalá Vovó, sabe quem está falando com você, filho? Quem é que está falando comigo? Quem que o Fih acha que é? Eita, minha nossa senhora É uma preta velha Isso Já acertei bastante, hein? 50% Os outros tem O Fih vai ver Quando a gente conversar Oh, meu Deus Então, tá bom A senhora Está vindo de onde agora? A senhora vive aí no mundo espiritual, não é mesmo? Eu estou vindo lá de Aruanda, filho De Aruanda? Isso Entendi E para a senhora chegar Como? Conhece a Aruanda? Eu vou para lá de vez em quando, viu, vó? Pois é Mas só que eu não lembro a hora que eu volto, né? É, tem mais O pessoal que trabalha nos terreiros Tem que entender Que a Aruanda Mora no coração de cada um, viu? Oh, então aí eu vivo lá, vó Pois é Nossa Mas, assim Falando desse assunto, então Se a Aruanda mora no coração de cada um Como faz para as pessoas visitarem essa Aruanda? Primeiro, sim Tem que entender que a Aruanda É um local muito bonito De muita paz Muita luz E que por se acessar Aruanda Tem que começar Através do amor Da caridade E principalmente Através do discernimento Do conhecimento espiritual A Aruanda A Aruanda É repleta de jardim Cheio de flor Cheio de luz Mas Aruanda mora no coração de cada filho Agora Agora A Sim 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 Eu Oi, né? Que barulhão é esse, vó? É bom sentir aí, né? Não Deixa para o povo aprender a ter paciência, vó Ah Não é bom, vó É uma vicissitude, vó Isso aí é para testar Sim É paciência Sim Graças a Deus O que seria da gente se não fossem os nossos problemas, né, vó? Pois é Os fi acham que os problemas são problema Mas os problemas são a solução Tá certo Graças a Deus Eu fiquei sabendo que o menino mora perto de um aeroporto Às vezes passa um avião bem pertinho Faz o barulho aqui Vamos todos aí tendo paciência E podendo aí colher o ensinamento Vó, eu queria perguntar à senhora assim Quando a gente fala de Aruanda e de ir até Aruanda A senhora diz que está no coração de todos E ensinou como chegar lá desse jeito Mas, na colônia espiritual de Aruanda Através de projeção astral É possível chegar? Sim, fi É possível chegar Mas só que por si chegar lá Tem que mudar o pensamento E tem que mudar a vibração, né? Nossa E como que muda o pensamento e a vibração? E aí? Como é que... O que eu saio de falar? É, o amor Pois é Isso aí é o passaporte Para entrar em Aruanda Mas por curiosidade não entra não? Sim, tem muito trabalhador lá O pessoal está trabalhando o tempo inteiro Você acha que curioso Se não quer trabalhar Vai ter atenção de alguém? É Você tem que entender que O trabalho É o tempo inteiro Não é só Trabalho de socorrer, não Trabalho também de ensinar Em qual você está fazendo Olha Tem trabalho então, hein, vó? Muito trabalho? Tem, tem muito Tem muito trabalho Vai levar uns anos ainda aí Para Chegar a 1% Mas assim E se a pessoa que está ouvindo Diz assim Ah, mas eu quero ir para a Aruanda Eu quero porque Eu gosto da Aruanda Ouvir falar tanto de Aruanda Eu quero fazer uma projeção astral A pessoa que está séria nesse propósito O que a senhora sugere, vó? Eu sugiro fazer o que eu precisei Eu sugiro trabalhar o coração Praticar o amor Praticar a caridade Daí Os mentores Vai pegar na mãozinha E vai levar Para conhecer Tá certo Então Parece que a senhora está querendo explicar o seguinte Onde existir O merecimento Existe o acontecimento Sim Tem que entender que O astral É vibração Vibração Para levar Como é que ele leva a vibração? É É Praticando bem A caridade Expressando o amor Isso Isso É o passaporte para a Aruanda Que bonito Mas assim Às vezes uma pessoa ou outra Comenta Olha, você já foi para a Aruanda E tal Por que a gente não lembra, vó? Tem muito filho Que durante a noite O subconsciente Fica pensando Nos desejos material Hum E aí O filho acaba dormindo E fica pensando Naquilo Nos desejos Ai Tem que tomar cuidado Com isso Porque Isso aí Acaba adoecendo a carne Sabe, filho? Nossa Acaba adoecendo a carne Através da frustração Ixi Tem muito filho Que os desejos Não é realizado E acaba se frustrando, né? Sim Isso acontece E aí Fica preocupado Fica triste Pede a paciência Briga com o outro Mãe Então Se você quer ter Uma projeção astral Limpa Uhum Tem que começar A trabalhar por aí A espiritualidade Para conhecer ela Tem que ter Muita paciência E dedicação Mas uma das Virtudes Que ajuda muito Que vocês falam muito Aí na terra Uhum É o autoconhecimento Você sabe que é autoconhecimento? Conhecer a si mesmo Pois é Conhecer a si mesmo Vocês conhecem quem? Ah Conhece O criador Exatamente O que que é Co-criador Pois é Você se conhecendo Com o co-criador Você vai para qualquer Fá do universo, né? Do universo, vó? Pois é Hum Do universo Então Então a senhora falou Paciência e dedicação Sim Para A espiritualidade Funciona Nesse tripé Paciência Dedicação E autoconhecimento Falta Disciplina Também, né? Ai Falta Disciplina, né? Tem que colocar Tem Porque Se não tiver Disciplina A mesa Cai, né? Como é que você Vai se autoconhecer Se você não tem disciplina Como é que você Vai ter paciência Se você não tem A disciplina De ter A paciência Hum Mas, vó Vai marcar Tabalho espiritual Marca Tudo errado, né? Fico Aí o negócio Não acontece Não anda pra frente, né? Nossa Mas, vó E quando a pessoa Assim Joga a culpa nos outros Ou às vezes Nem é que joga É que acontece mesmo A pessoa do nada Assim Fica sem vontade Daí fala assim Ah, eu tô macumbada Tomar combado Então Como é que eu vou ter Condição de ter paciência E dedicação Dentro de uma De uma situação dessa? O que que você tiver e fala? Ah lá Ensina pra gente, vó Como superar isso? Pois é A primeira coisa Que você tem que fazer É fazer uma oração, né? Sim Tem muitos filhos aí Que não fazem oração, né? Né Oração, sim, né? É só falar com a boca, não, viu? É falar com o coração Olha Quando você fala com o coração Você eleva a vibração Elevando a vibração As coisas ruins Chega perto, né? Mas pra ter isso Tem que ter disciplina Porque quem não tem disciplina Não aplica esse conhecimento, não, viu? Não aplica, vó? Não, não aplica, não Faz tudo errado, não fica Acaba acordando de manhã Acaba já pensando mal dos outros Acaba julgando Acaba xingando Fica reclamando E isso faz o que? Isso abaixa a vibração O que eu vim falar aqui pra você hoje Pra quem está ouvindo É sobre o papel da vibração Vamos ver, vó Aprender a trabalhar com vibração Como é que se trabalha com a vibração, vó? Ó Toda vez que você fala mal Julga, xinga Toda vez que você não pratica as coisas que Cristo falou O que que acontece? Você abate essa vibração Então, você acaba caindo Não só os espíritos, viu? Como todo mundo fala aí Mas atrás também as situações, viu? Onde? Situações destrutivas Coisas negativas E atrás também doença pro corpo Toda vez que o espírito tem pensamento bom Que acessa o anda dentro do coração Que acessa essas forças Que habitam no espírito Traz luz E a luz Tem um papel muito importante Nas vibrações Acima dessas que vocês conhecem Porque o espírito de muita luz Ele não fica visível Pra quem está na vibração abaixo Não é verdade, Fih? É assim que a gente aprende, vó Exatamente O que que acontece? Você acorda de manhã Faz as orações Entendeu? Eleva a situação E o que que acontece? As coisas ruins não te enxergam Então, os inimigos passam na sua porta E não veem sua casa Aí o que que acontece? É roubar a casa do vizinho Que não faz a sua ação, né? Nossa, mas aí a gente está fazendo Uma maldade pro vizinho, né, vó? Ah, Fih Você está orando, não tá? Tá certo Tem que fazer o... O ladrão está na rua, não tá? Tá O vizinho está na vibração do ladrão, não tá? Tá Então, é o ladrão em comunhão de energia, de vibração com o vizinho Então, o vizinho abre as portas Não é as portas físicas É as portas mentais Entendeu? Sim E o ladrão não precisa ser sempre um ladrão físico, né? Não, pode ser ladrão também de energia, né? É, ou também tem aqueles ladrão que roubam o sonho da gente, né, vó? Tem, tem também os ladrão, né, que roubam energia Tem... Tem muito papo cheio no mundo aí hoje, sabe? Nossa Mas tem, olha pras pessoas hoje aí É Tem muito papo cheio pra esse povo aí Prato, senhor, a senhora fala comida em abundância? É a energia, né, filho? Hum Como é que você chama? É pana Ah, o prana Tem muito pana, né? Ah E aí o pessoal baixa a vibração, né? E aí, não é só os espíritos que roubam energia, não? Tem ambiente também, não sabia? Não sabia, vó? Ambiente que rouba energia, é? Pois é, sabe quando você entra na casa dos outros? Que você fica a faco? Ai Tá com as molezas? Sim Pois é, o ambiente tá roubando energia A senhora, por falar nisso, a senhora sabe que eu tenho notado Quando eu vou na casa de alguém E tomo a água que já tá ali no bebedouro Eu sinto, assim, uma tonteira às vezes Uma tontura Pois é Sinta por quê Por que que acontece isso, vó? Olha só, filho Não tô falando de energia e de vibração, né? Olha, tamo, tamo Ó, no ambiente de casa, que tem comunhão, que tem bondade Que faz os estudos, que partica o autoconhecimento, a disciplina O que que acaba gelando nesse ambiente? Não é uma energia boa, positiva? Sim, uma paz, uma tranquilidade Pois é No ambiente que tem as energias destrutivas Traz o desespero, o desequilíbrio Exatamente, as doenças também, né? E as doenças É doença física, é doença mental também, viu? Mental e energética, né? Energia emocional também, viu? Sim E a água, filho Ela é um excelente condutor de energia Então a água puxa tudo o que acontece no ambiente Ixi, vó Agora ninguém vai mais beber água na casa dos outros Pois é, filho Tem casos aí que é pesado, né? Nem a gente que a gente pede luz, entra, né? Quando a gente entra, tá tudo escuro Mas, filho, tem uma técnica, né? Igual vocês falam, pra limpar a água Tem, vó? Tem Na casa dos outros? Na casa dos outros, em qualquer lugar Como é que é, vó? Os filhos pegam um copo de água Põem a mão e fazem uma oração Elevam o pensamento na luz E emana essa luz Através do coração Faz assim, ó Elevam o pensamento na luz Imaginem essa luz descendo Irradiando no coração Põe essa mãozinha na água E pede pra aquela luz limpar Que a água fica limpinha, limpinha, docinha É, pode fazer Pode fazer, vó Que dá, até a mandinga boa Mas é, é uma forma de se perceber É, pela sensação Quase que fisicamente É, a diferença que tem Entre a casa da gente e a casa da outra pessoa Pois é Pela água Pois é Se você quer descobrir Como são os habitantes Daquela casa Bebe água que você vê Na hora, vó Bebe água que você vê Se você sentir mal-estar Pode saber Se você sentir luz, alívio Pode saber que tem coisa boa Pode saber Então, vó Mas assim Não acontece um problema Quando vocês vão numa casa Que tá tudo escuro Com a luz de vocês Vocês não forçam uma mudança De estado de ser Do ambiente Por conta da luz de vocês Ou vocês continuam numa outra vibração Tem que baixar a vibração, né? Pra influenciar Então, te baixa um pouco a vibração E vai iluminando bem devagarzinho Vai intensificando Intensificando Elevando E aí, quando vê Foi, né? Sim, entendo O tabal é assim O tabal é sutil Olha Pode chegar assim De uma vez, sabe? É Porque senão Aí Tem gente que vê Assusta, né? Que nego velho ali Que que é isso? A gente chega de mansinho, tá? Nossa Eu tava ouvindo você E o Cavaco Conversando o dia Falando de incorporador É Pois é, si Incorporador de peto velho Sabe como é que é? Como é que é, vó? É mansinho Mansinho Calmo Né? Hum, entendi Olha o seu peto velho Como é que vem? Vem devagarzinho? Vem devagarzinho, vó Pois é E o si que tá ouvindo Nós aí também Vai começar a perceber isso Ai Porque se tu velho Chega devagar Chega manso Chega conversando Chega conquistando E é depois que vai no ponto, né? Oh, meu Deus E, então, vó A senhora No que diz respeito, assim A mediunidade A senhora acha que também É Igual a senhora falou antes Tudo que vai lidar com a espiritualidade Tem que ter Paciência Dedicação Disciplina Pra acontecer o autoconhecimento Sim Até na mediunidade Pois é Tem muito médio aí Bom, sabe? Hum Que não tem isso aí Ah Aí acaba pegando, né? Os espíritos brincalhão Como vocês falam, né? Sim, sim E aí os espíritos brincalhão Passam a brincar com os médios Os médios viram um joguete na mão deles Ai, ai, ai Dependendo da casa onde os que frequentam Né? Os espíritos de luz Fica só observando Pro médio aprender Tem muito médio aí Que tem uma disciplina Tão grande Que E tem tudo pra ser um médico bom Tem tudo pra ser um cavalo bom Um trabalhador Médio bom nem é o que tem um caboclo tal O que tu vai e tal, não Médio bom É o que tem a vibração boa Hum Vibração boa Ajuda a trabalhar melhor Hum A gente chega mais fácil Olha A gente intui mais fácil Hum A gente encaixa no aparelho com mais facilidade Hum Mas pra isso acontecer O que tem que fazer? Tem que estar com a vibração boa Não é verdade? Sim, sim Assim mesmo E mas como é que faz pra ficar com a vibração boa, avó? Como é que faz pra ficar com a vibração boa? É a oração, avó? Aí nós voltamos Lá na questão inicial Sobre a Uanda Eita Tem que acessar a Uanda Tá no coração E como é que acessar a Uanda? Com a caridade Com o amor Até pra fazer caridade tem que ter disciplina, meu filho Até pra isso, vó? Até pra isso tem que ter disciplina Nossa Se eu marco com você aqui, né? E fazer esse trabalho Hum E o filho Ou o cavalo É porque a gente sempre tá aqui, né? Ah Desculpe Ixi Como é que não fazer caridade? Não dava Não dá, né, filho? Não dá Pra fazer obra tem que ter disciplina Mas não é só disciplina Física, não É disciplina mental também Tem que ter na mente Pra parar de ficar pensando coisa ruim Hum Ficar De jogar coisa ruim nos outros Com pensamento, sabe? Nossa Isso também é fazer caridade Caridade consigo Porque você não vai adoecer o corpo Hum E caridade com o outro O amor Nasce da caridade Porque quando Você é caridoso com o outro Você tá libertando Você tá ajudando Você não tá julgando Você tá libertando o outro E o amor é libertador, né, filho? Graças a Deus, vó O amor é as asas Igual dos anjos O amor Pra praticar O amor tem que ter disciplina também Vó, tudo tem que ter disciplina E a pessoa vai acabar ficando sem a religião, vó Pois é E pra que serve a religião? O certo mesmo Eu acredito que muitos vão dizer assim Que a religião serve pra salvar a alma Pois é, filho, mas Quando você vai no terreiro Não tem os preceitos? Tem Tem que seguir Os preceitos serve pra quê? Pra disciplina Sim Tem o horário pra começar o trabalho, não tem? Tem Não tem os preceitos antes de começar o trabalho? Tem Não tem os preceitos de fazer a ação? Cantar os pontos? Sim, senhora Não tem os preceitos de chamar as linhas? Sim, senhora Isso é o quê? Disciplina Disciplina A religião vem mostrar esse aspecto Porque senão fica tudo espalhado É, daí tem o horário Porque os encontros religiosos É um encontro Um ponto de luz Pra que todos foquem E recebam aquela luz E recebendo aquela luz No horário tal No dia tal Na vinha tal É tudo na disciplina Ai Vocês acham que disciplina é coisa ruim, né? É muito rígido É É porque vocês são muito indisciplinados Nossa Só por causa disso Ai, pode falar A disciplina, filho, organiza todo o universo Hum Vocês não tem 365 dias por ano? Tem Então, e se o universo for indisciplinado E resolver ter 400 dias por ano? Ixi Vocês vão se perdendo, vão? Vai, vai, vai dar um problema em algum lugar, vó Olha as estações do ano Hum Não tem os tempos? Tem Olha as fases da lua Não tem os tempos? Tem tudo os tempos O ciclo do sol Não tem os tempos? Tem Isso é o que? Disciplina Hum A disciplina serve Pra coordenar Porque senão Fica tudo muito perdido, filho Então perceba Que até no universo Tem disciplina, né? Nossa É Pois é Já imaginou se não tivesse disciplina, filho? Eita Ia ser um caos, hein, vó É igual os voadores que estão passando aqui, né? Sim, sim Os aviões Tem tudo horário pra sair? Tem Tudo horário Pra voltar? Tem E se você pega um voador No horário tal E no cumpre E você marcou um compromisso Você não tá Prejudicando O compromisso? Tá prejudicando, vó Pois é Pois é Tem que ter disciplina Mas e quem, vó Quer buscar religião assim, ó E falar assim Eu só quero que a minha alma seja salva E eu só faço o que eu gosto Pois é Os filhos acham que Muitas vezes a religião vai salvar, né? É, ué Você vai lá Não tá bom? Pois é Tá bom Se você achar que tá bom Quando você acha que só fazer isso tá bom Quanto de energia que tá se pôndo nesse momento Será que você tá lá presente? Ou você tá lá só de corpo? É É uma troca, parece, né? É uma troca E também uma indisciplina E um desrespeito pra quem tá ali sério Porque se você tá ali Por estar Tem gente que tá por estar E aí As energias de quem tá ali Por vaidade, por orgulho E pra achar que vai ser salvo Acaba atrapalhando os trabalhos dos outros Nossa Então tem que ter muita atenção, viu? Olha Tem que ter muita responsabilidade Principalmente com o próximo Porque quem vai Num lugar religioso Tá buscando luz E quem tá buscando luz Tá buscando também amor E pra você Mostrar amor E distribuir amor Você tem que tá ali 100% Se você não tiver 100% Não acontece a magia A magia Dos terreiros Da religião É essa É trazer a fé no coração É trazer o amor E isso a gente encontra Nesse local A gente não encontra Em qualquer lugar não, né? Não, vó Pois é Sabe por que existe religião? Por que existe religião, vó? Pois é, filho Pra distribuir luz Hum Pra distribuir amor E também pra disciplinar os filhos Tem muito filho disciplinado Se você não falar Se você não falar Que aquilo lá é pecado Vai pintar e vai bordar no mundo, né? Não, vai, vó Vai Vai cometer barbaridade, né? Essa barbaridade que a senhora fala Não é o pintar e bordar É o exagero Enquanto estiver Nas suas atividades, né? Pois é, filho Quanto mais luz o espírito tem Mais disciplinado ele é Hum Repara Até os exux Que você fica falando mal aí Hum Acho que você não, né, filho? Eu não, graças a Deus Mas já falei também, viu, vó? Exux é disciplinado, filho É, né? Tanto é que se você for meter uma coisa pra ele Ele cobra Ai Mas por que que ele cobra? Porque é disciplinar Disciplinar e chamar responsabilidade Olha Porque tem muito Ser de aí, né, que Promete as coisas Não cumpre Não paga Então por que que prometeu? Hum Então tem que aprender a fechar a boca também E não falar qualquer coisa Olha Tem que falar E prometer Se realmente fosse comprometer Quando um filho Vai entrar numa casa Hum Vai entrar no terreiro Ou em qualquer religião Hum Que vai se dedicar Hum O que que o dia e a gente faz? Pergunta É isso que você quer? É Pergunta mesmo Você quer isso? Quero Quando você fala quero Você tá se comprometendo E aí quando eu falo de compromisso Pra muito é pesado, né? É E aí Quando não tem compromisso Tá bonito, né? Tá achando bonito Mas quando tá lá dentro da roda Lá, né? É E o tempo tá quebrando lá É Por disciplina também, né? Ixi Aí o jogo vira, né, filho? Vira A mesa vira Vira Ixi Então o contato, filho Repetindo Quando você tá Em a Uanda Você tá na luz Você tá no amor A Uanda tá dentro Não tá fora, não A Uanda é um lugar muito bonito Mas tá dentro E a chave pra ser essa Uanda É o amor A caridade E a disciplina Ixi Né? Sim Então, vó Essas Vão As vezes as pessoas ouvem a vó falando assim E ficam com medo de entrar na Umbanda Porque daí Achando que não vai deixar mais sair Não é assim, né, vó? Muito pelo contrário A Umbanda liberta A partir do momento Que você está em harmonia Com o que há dor Você não precisa mais Da religião Que que é religião Religar, né? Sim Religar Ao que há dor Essa história Que a Umbanda Ou que a outro Candombé Vende Isso aí não é verdade Isso é história Pra botar medo no si E também Pra chamar responsabilidade Porque se você Entrar no trabalhador Tem que ser corpo Alma, mente e espírito Como eu disse O trabalho É 100% Não precisa ser assim O tempo inteiro Mas pelo menos ali Você tem que trabalhar De coração A Umbanda Não escraviza ninguém A Umbanda Liberta Liberta a consciência Tem muita gente Que tem medo Dos espíritos, né? É E aí conhece a Umbanda E passa a conversar Com eles, né? Aí vai entrar em contato Com o plano espiritual Vai conhecendo Os amigos espirituais Quando vê Tá estudando Tá trabalhando Tá despertando O interior Tá se conhecendo Isso é o que? Isso é libertação Então não tem que ter medo Não, enfim Mas tem que decidir Se é isso mesmo Pra você Porque se não for É outra coisa, né? É Então Quando tá acontecendo Um trabalho espiritual A gente tem que ter Muito amor Tem que tá ali Pela caridade Tem que tá Pelo outro A gente não tem que tá ali Por causa de si Porque tem muito Trabalhador Que tá ali Por causa de vaidade Por causa de orgulho E tem que ter Muita atenção nisso Porque quem vem Porque quem vem buscar A luz Não tá buscando Vaidade E orgulho Não Não quer saber disso Tá buscando a luz Tá buscando o amor E aí É que tá a responsabilidade Fala, filho Ó, vó A senhora Falou um pouco antes Sobre Às vezes Vim um espírito Brincalhão E tomar A frente Do Do guardião Numa hora De uma incorporação Como é que faz Pra evitar isso, vó? Aí nós voltamos Lá atrás, né, filho? Vibação Aham Como é que ela é Vibação Aham Sim Já falei de disciplina Vocês acham que tem fórmula, né? É A forma é uma só Orar e vigiar Uhum Essa é a forma perfeita Né? Você conhece outra forma, é, ó, filho? Não conheço, não, vó Mais simples que essa não tem, né? Mais simples não dá, não Pois é Tá aí Isso aí É o guardião Mais forte que tem Muita Muita gente Vó Fala assim É Eu não Eu Minha mediunidade Tá se desenvolvendo Tá aflorando Mas só que O espírito Não me apaga Então Eu não tô incorporado O que a senhora tem a dizer A essas pessoas, vó? Vou voltar lá atrás Porque tu vem Quando vem Vem devagar Vem de mansinho Né? Depois vem de ver, né, filho? É Olha só Nós começamos lá atrás Devagar, não começamos? Foi E agora tô Me casquetando aqui, né? É Pois é Se eu me casquetasse logo de começo Os filhos nem ouvir, né? Os vídeos aí, né? É Pois é Imagina um espírito, então Cheio de luz Com muita força Vem e pega O médium Que não tá preparado De uma vez O que que acontece? Dá um choque, vó Pois é E o médium vai ficar com medo Vai Daí vai travar de uma vez Não incorpora mais Nunca mais, vó Pois é Fica com medo É Trauma Trauma Tem que ter confiança Hum Tem que deixar o trabalho acontecer Hum Aos pouquinho Olha E aí, aos pouquinho Passo a passo Pra ganhar confiança E quando vê Já foi Mas olha É Porque Por conta da própria disciplina Muitas das pessoas Inclusive eu mesmo É Não gosta de dizer Que tá Incorporado Somente quando tá recebendo Intuição Da entidade O que que a senhora tem A ensinar Pra essas pessoas? Humildade Olha Se não tá incorporado Não tá incorporado Sim Se não é obrigado Tá incorporado não Pra trabalhar Pra servir não Hum E outras formas De servir também Hum Servir através do pensamento Da boa vibração Servir Ajudando as entidades Que tá trabalhando Olha Servir Mantendo a disciplina Do trabalho Tem muita gente Que não tem essa humildade De falar Hoje Eu não vou conseguir Trabalhar Hoje Eu tô aprendendo Eu quero aprender A trabalhar Com uma entidade Uhum Que é entrar nessa luz Olha E aí Que que isso faz? Aumenta a vibração Né? Hum Aumentando a vibração A entidade Que trabalha com você Vai se chegar Mais fácil Olha 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 que simplicidade Sim Uhum Ao invés de ficar Se cobrando Sinta A entidade Sinta o que ela quer Qual a mensagem Uhum O que que ela tem Pra falar Será que ela tá ali Do seu lado Pra te proteger Será que ela tá ali Pra você se acostumar Com a vibração Dela Será que ela não tá Se chegando De mansinho Porque tem muito fio Hum Que incorpora Muitas vezes Nem sabe Que tá incorporado Né? Então Essa é a minha pergunta Quando que a pessoa Vai saber Agora eu tô incorporado Na verdade Você vai saber Quando tá incorporado Quando você não saber Que tá incorporado Consegue entender A analogia Acho que sim Mas precisa explicar Quando você tá incorporado Você não controla Quem tá contigo Que controla Vai direcionando ali Isso Quem vai trabalhar Quem vai trabalhar É a entidade E não O cavalo O cavalo é instrumento Então Muitas vezes O médico Quer ter o contorno Da situação Por isso que eu falei Você incorpora Quando você não sabe Que incorpora Porque não é você É o espírito E essa é a analogia Você não tem que controlar Deixa Deixa vir Deixa acontecer E assim então Quando você vê Se tá incorporado Hum Entendi Tem gente que acha Que vai incorporar E vai sair voando Por aí Não é assim não Tem gente que acha Que vai enxergar Pra ele Por tarde Tem que esquecer Essas coisas aí Não Mas tem gente que acha Que depois que incorporado Vai sentir A energia da entidade E a entidade Vai fazer Por exemplo Falar as coisas Que ela não queria falar Pois é Quando você acha Que a entidade Vai falar o que você não queria falar Você tá controlando Olha É muito sutil né Olha É sutil isso Uhum Você não tem que controlar Deixa acontecer Deixa fluir Como vocês falam Esquece Deixa falar Deixa gritar Deixa suviar Deixa acontecer A gente tem que controlar Na verdade Tem que estar no controle Da consciência Quando é os espíritos Chofedor Tá querendo vir Sim Aí você controla Entidade de luz Nenhuma Vem na terra Pra forçar alguma coisa Ou pra dizer Ou controlar Entidade de luz Vem pra ensinar E aprender Vem pra transmitir luz Deixa a luz Manifestar Deixa a luz Jorrar Deixa a luz Acontecer Não controla Deixa a luz Te controlar Deixa a luz Se fundir Com você Agora E quando a luz Você tá com ela Fundido Você E a entidade Estão em uma comunhão Numa sintonia Tão grande Quanto o universo E esse momento Quando isso acontece É muito bonito Não tem palavra Pra descrever isso Né? Essa sintonia Tão grande É igual Dois irmãos Que se ama muito Olha Quando Você experimentar isso Você vai entender O que é umbanda Olha Como é bonita umbanda Mas essa beleza Também É traidora Porque existe As tentação Fih Nó A tentação É você achar Que aquilo ali É brincadeira Ixi Que tá ali Pra festar A umbanda É festa É paz É amor Mas também É disciplina Pro seu espírito É disciplina Aliás Né? Fih Porque o espírito É luz Né? É disciplina Pro seu Você sair de casa Pra cumprir o áudio Deixar de consumir Alimento Determinado Você tá se educando Você tá se educando E aí o que que acontece Fih Por que que eu falei Tanto disciplina É Por que que eu falei Né? E aí? Quando você tem disciplina Você não adoece Você não adoece Você não fica Jogando Né? Praga Nas costas Dos outros Você fica jogando E fica praticando O amor 24 horas por dia Isso é luz E amor Mas quando eu falo Isso aqui Parece um cenário Muito distante Pra vocês Né? É Parece utopia Pra maioria Sim É normal Viu Fih É Nós compreendemos Isso Ou seja Às vezes Fica se cobrando Muito Né? Vai Fica se exigindo Muito Essa cobrança Aí Não é uma disciplina Boa Hum E aí Depois que você Para de se cobrar Você relaxa Né? É Até o zombo Fica mais solto Né? É Pois é Isso aí Não é disciplina Boa Não É o exagero Né? É o exagero Até mesmo Nas casas Tem casas Que tem exagero Né? Tem casa Que exagera Hum Mas é porque Que eles ficam Trabalhando Ali Precisa Precisa? Porque é muito Indisciplinado Então vai trabalhar Num lugar Com muita disciplina Hum A partir do momento Que você vai Elevando-se O trabalho espiritual Começa a fluir De uma forma Mais fácil Hum Sabe por quê? Por quê? Porque não tem Tanta regra Olha Não tem tanto Princípio Hum Não tem tanta Técnica Né? Fih Hum Única técnica É o amor Nossa E o amor E o amor Não tem fronteira Então Vale a pena Fih Trabalhar Muito Vale a pena Disciplinar-se Porque tudo isso É passageiro Porque o espírito Ele é livre E você E você também É livre É só Elevar a vibração E acessar O anda Hum Dentro do coração Nossa Tem muito Fio Que nasce Na família Hum Que o pai A mãe É muito exigente Né? Ah é Por quê? Porque o espírito Dele precisa Dessa reforma Precisa Hum Precisa levar Às vezes Sabe? Uma chinelada No bumbum Pra aprender A não atacar pedra Na casa do vizinho Né? Nossa Pra não aprender No futuro A não prejudicar A sociedade Ué E acima de tudo A não se prejudicar Então cada um Tá no lugar Que precisa Cada um Tá na família Que precisa Você Fio Que tá me ouvindo Também Hum Você nasceu No lugar Que precisava Olha Pra fazer Esse trabalho Hoje Né? Sim Pois é Hum Cada um Tá onde Precisa Cada um Teve Aonde Precisava Hum Pra chegar Lá na frente E fazer O que tem Que ser feito Nossa Então Fio Não tem Que reclamar Não Tem que agradecer Tem que Ajoelhar Dobar Os pés Dobar O joelho E rezar Fio Agradecer Agradecer Pelo aprendizado Agradecer Pela luz Porque o aprendizado Muitas vezes Não é fácil Né? Não Muitas vezes É O aprendizado Muitas vezes É na dor Né? É Que que é o Petruvei Né? Realmente Chegou chicotada Arfim Né? Né? Liberdade Tá? De ficar Peso Aí Acorrentado Não Tem muita gente Que tá Peso A dogma Há quenças Destrutivas Tem muita gente Pesa No passado Tem muita gente Peso Porque não Perdoou O outro Isso é O verdadeiro Cativeiro O cativeiro Tá fora Não tá Dentro Olha E pra você Se libertar É só dentro Só dentro Só dentro E aí Você nasce No lugar Que você precisa Né? Uhum Pra você Se libertar Nossa Então Quando uma pessoa Assim Vai pedir uma ajuda Pra um preto velho E espera que o preto velho A pombogira Ou o echu Faça as coisas Pra ir Vida dela Pra frente É o jeito certo De buscar Ajuda Olha Fih Por trabalho Acontecer Tem uma lei Hum E qualquer um Espírito de luz Que for conta Essa lei Não é da luz Sabe qual lei Que é? A lei A lei do amor Não Fih A permissão Tem que vir Lá de cima Como você diz Né? Ah Entendi A permissão Vem de cima Fih Uhum Vem de Oxalá Se Oxalá Não der a permissão A gente não pode fazer nada Né? Então parece que Tudo 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 que vai se fazer No mundo espiritual Tem uma organização Tem É Que Que acontece Antes Do fato Se manifestar Tem Então vamos dar um exemplo Esse Encontro que a gente teve hoje Como que foi Da hora que a senhora ficou sabendo Até hoje Pois é Fih A proposta Era fazer outro Né? Com outro Né? É Sim Mas só que o O nego velho Tava aqui Né? Uhum E tava acompanhando As conversas Uhum E o senhor veludo Também Né? Sim Então Você pediu Por Fih Pedir autorização Né? É Quando for Sim Fih Uhum Pede autorização Do alto Oi Porque a luz Que vem do alto Encaminha tudo Oh meu Deus Porque Pra fazer Esse trabalho De hoje Uhum Tem gente Acessorando aqui Nossa Tem muito Aqui do lado Uhum Tem a dona rosa vermelha Uhum Que o eixo do lodo Uhum Que tá nos acompanhando Uhum E o senhor Jepe Inta Uhum Guardando aqui o ambiente Uhum Guardando em onde você tá Uhum Mas perceba Pra esse trabalho acontecer Uhum Eu volto novamente a pisar Uhum Tem que ter disciplina e comprometimento De todo mundo, né? De todo mundo De todo mundo De todo mundo É o conjunto Por que que tem gente chorando, vó? Porque tem gente chorando? É Chorando aonde, filho? Ah, a senhora disse que tinha gente chorando aí Não É o comprometimento de todo mundo Uhum Todo mundo tem que tá comprometido Uhum Por o trabalho acontecer Uhum Entendi Eu ouvi errado Mas essa permissão Ela vem lá de cima Lá de cima, né? Então ontem Então ontem conversando com eles Eu pedi a ele Peça autorização às suas entidades Pro Chuveludo Vamos falar com ele E aí a senhora A senhora não tava aí? Tava Tá baiana e a Uanda E aí? Daí foram lá chamar a senhora? Pois é Vocês acham que vai voando, né? Vai chamar, né? É, ué? Mas não é assim, não O negócio é um pouco diferente Uhum É muito mais simples que vocês imaginam Oh E é porque Vocês estão na carne, né? Acham que tem que pegar ônibus, né, filho? Sim Pra chegar lá Mas não precisa, não Não precisa, né, vó? Se você quer tá lá Você já tá Hum É diferente no pano espiritual, né? Sim, sim É igual teleportar, então, vó Sim Uhum Pra fazer esse trabalho aqui hoje Tem essas hierarquias, sabe? De luz Tem Que preparou Esse encontro Preparou as falas Olha Quando eu tô falando aqui com você também Eu tô recebendo essa luz Uhum Tô recebendo essa intuição Nossa Existe todo um conjunto trabalhando Sim Pra que isso acontecesse Uhum E é muito bonito o trabalho, filho Uhum É muito bonito esse trabalho Todo mundo trabalhando Uhum Todo mundo 100% Nossa É, porque se o Exu não tiver 100% ali, né? É O que vai acontecer, né? Eita Daí o trabalho não acontece, né? Uhum E Exu tem disciplina, viu, filho? Tem, vó Tem Tem disciplina, trabalhador É Nossa, assim O acessório aqui, os trabalhos No plano espiritual Uhum Sem Exu não faz nada, né? Não faz nada, vó? Não faz nada, não Tem trabalho sem Exu, não Então, quem que tá aí de Exu É o seu É Do Lodo Exu do Lodo E a Rosa Vermelha Rosa Vermelha Tem aqui também Como? Tem outros aqui também Tá certo E Daí O pai Joaquim De Angola Que tava aí ontem Ele Foi lá na Aruanda E falou pro Cassi Ora É, filho A gente trabalha junto, né? Ah A gente trabalha junto Mas não foi, não Nós tava junto Aham Em pensamento, né? O que vocês acham assim, né? Eu vou falar de tela mental, filho Como? Eu vou falar de tela mental Tela mental, já, já A tela mental do filho Pode tá Em outro local E assistindo o que tá acontecendo lá, né? Olha Mesmo sem você tá lá, né? Mas isso daí não é invenção da imaginação fértil? Não é não, filho Porque No plano espiritual é diferente, né? Você sente diferença? No plano espiritual As coisas ficam mais vivas Hum Então, muitas vezes A gente tá trabalhando em um lugar Mas tá em outro também É Nossa Mas isso aí A gente não comenta muito, não Porque não pode, né? Não pode Mas daí a senhora recebeu E aí a senhora teve que falar Com o superior da senhora? Sim Não precisei falar Sabe por quê? Hum Porque O universo É tão perfeito Tão sincrônico Hum Que esse encontro de hoje Já é pra acontecer Olha Estava programado Antes de eu nascer Na carne Vou repetir Estava programado Antes de eu nascer Na carne Nossa Faz tempo, vó Pois é Faz tanto tempo Que Dá nem pra contar Nos dedos, né? Mas só que a senhora Já sabia disso? Ou a senhora ficou sabendo Ontem só? Não, filho Eu já tava sabendo Antes de você se encontrar Antes de você se conversar Muito antes Entendi Tá certo E a senhora É A A A vovó Cambinda? Sim Trabalha Na linha Na linha Das almas É o que você se fala, né? Na linha das almas? Na linha das almas, né? Aham Olha só Eu trabalho muito nos rios Sabe? Hum No passado Eu lavava as roupas Hum No rio, né? Nas energias de Oxum Hum Então, quando vovó Cambinda Vem pra terra Hum Ela tá trabalhando Com a energia das águas De Oxum Hum Ao mesmo tempo Que vovó Cambinda Traz aconchego É No colo Então eu te abaixo Te trago o carinho Quando você tá no meu colo, filho Eu começo A falar Aquilo que você precisa Pra ouvir Hum Teve uma vez, filho Hum Vou fazer atendimento Hum No moço Hum E vovó Cambinda Pediu pra ele Pra lavar as roupas Hum Por que que eu pedi Pra lavar as roupas? Hum Pra ver o nível de disciplina dele E aí? O moço não lavou não E eu voltei E falei Lavou, moço? Não lavei não, vó E eu falei E eu falei pra ele Então Pois é, filho Tá vendo a disciplina? Tá vendo como é que você abre as portas? Hum O negativo Olha Porque o moço Prometeu Prometeu muita coisa Hum Antes de nascer, sabe? Foi Prometeu Também pra esposa Ai Prometeu pro filho Hum E aí Se não tá firme ali nos propósitos As coisas ruins Pega, né, filho? Pega, vó Pois é, então Essa linha aí Das águas Ao mesmo tempo que ela calenta Ela vem mostrar Que as coisas É um ciclo Que é o ciclo das águas É o ciclo Que se tem, por exemplo Nos oceanos, né, filho? Olha E eu trabalho na linha de manjar também Hum Por isso que às vezes eu puxo as orelhas mesmo Porque tava a energia da mãe, né? Olha Mãe puxa a orelha Puxa Puxa a orelha Tem que puxar E trabalha também na linha de Ogum Nossa Porque Ogum Hum É que dá a firmeza É que dá as tomadas de decisão Muitas vezes os fios Tá com dificuldade Pra tomar a decisão Então nós traz a linha de Ogum A linha do fogo A linha do ferro Puxa e ter firmeza Tomar a tomar decisão Não é decisão Do emprego Decisão da namorada, não É decisão de crescimento Decisão de transformação Decisão da expansão interna Tem outras linhas também que nós trabalha, viu, filho? Tem que aprender Porque aqui no plano espiritual A gente tá sempre aprendendo Olha Tá sempre atendo de escola Isso que nós estamos fazendo aqui é uma escola, sabia, filho? Sim Uma escola Escola Estudador Então eu tô aprendendo também de um fim Tem um Tem um orixá Que rege a linha da vovó cambinda? Qual é, filho? Depende muito Da linha Que você tá trabalhando, né? Ah Se for Na umbanda esotérica Aham Nós temos a linha de orimá, né? Sim Na umbanda popular não tem, né? Não tem Tem a linha das almas, né? Das almas Mas daí seria o que? Oxum? Pois é Daí na linha da umbanda popular é Oxum Ah, entendi Trabalho na energia das águas Oxum e Emanjá Sim Mas então Podemos dizer que assim Então, em geral é Oxum Mas daí vai de cada preto velho E a linha de trabalho dele Sim Entendi Você já viu que tem uns pretos velhos Que acendem uns toques azuis? Pois é Tá trazendo energia De Emanjá, né? Hum Você já viu uns pretos velhos Que acendem uns toques verdes? Verde, Oxóssi Pois é Hum Às vezes tem um caboclo ali do lado Por exemplo A gente tá conversando aqui Hum O seu pé na banca tá aqui do lado Olha Tá aqui também assessorando Nossa Então, às vezes Tem umas mensagens Que vovó cambina faz Hum Que é pro intermédio dele também Olha É uma equipe, filho Nossa Nós trabalhamos juntos Não dá Não dá certo Não dá É um ciclo Sim Cada um tem o seu papel E tudo se completa na natureza Sim E essa é a perfeição E os filhos tem que encontrar isso dentro E não fora E não fora E quando a senhora falou da roupa suja E encontrar dentro e não fora A gente pode também, né? Usar essa frase Dizer assim Dizer assim Roupa suja Se lava em casa Dizendo que a casa da gente É o corpo físico Pois é Exatamente Fih é um peto velho também, né? Fih É nego velho Bom Mas é que nem a senhora falou Deve ter muitos amigos aqui comigo ajudando também, né, vó? Ah, sempre tem, filho Tem, tem não, vó? Tem que ter Tem que ter E o pessoal, sabe, filho? Que trabalha com espiritualidade Tem que ter essa humildade É De entender isso Porque Sozinho o trabalho espiritual não acontece, não Não E quando você marca de fazer um trabalho Tem muito ser Que vai assessorar aquele trabalho Olha Aí você marca e desmarca Marca e desmarca Hum, pode Pois é A indisciplina, né? É E aí não acontece o trabalho É E daí quando vai acontecer Aí até pode vir aqueles brincalhões Né? Porque já tá num outro Tá na outra vibração, né? Tá na vibração deles, né, vó? Pois é, filho Uhum Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa muito bonita Muito profunda Mas tem que ter humildade De dizer que pode muito bem ter vindo do nosso preto velho Não é não, vó? Pode ser inspiração, né, filho? Oh, meu Deus E vocês são muito inspirados o tempo inteiro Hum Tanto pelas coisas boas Quanto as coisas ruins, né? Negativo Não só espírito, viu, filho Energia também Tentar Energia também, vó? Energia também Pode ser Quando a senhora fala assim Espíritos afim se aproximam Além de entidades da Umbanda Que estão aqui nesse encontro Aqui do meu lado Ou do lado do menino aí A senhora vê outros espíritos? Sim, tem mais Uhum Tem muito mais A senhora pode citar um ou outro Pra gente ter uma ideia? Olha Tem um espírito Que sem ele A gente não consegue trabalhar Vai Que é o GUM O GUM fica de ronda, né, filho? Aham Pois é, filho Quando o GUM Tá de ronda Posso saber Que tá acontecendo Tabaio Tabaio sério Tabaio sério Uhum O GUM Tem que tá rondando Pra trazer as energias De proteção Uhum Pra trazer as energias De seriedade Uhum Você já viu algum rindo, filho? Não Pois é, né? Mas tem que ser assim mesmo, né? Às vezes dá uma risadinha Ou outra, né? Mas é sempre mantendo a seriedade, né? Sim, é Então a energia de o GUM Traz muita seriedade Uhum Traz muito Conforto Traz muita proteção Quando o GUM Tá do seu lado O FIO Sente muita proteção Hum Confiança Quando o GUM Transmite essa energia Pra você Você se sente assim E você passa Então a vibrar Nessa frequência Uhum Vibrando nessa frequência Você tá protegido Oh, meu Deus Esse é o ensinamento de algum, né? Que bonito, né? Uhum Uhum E quando então A pessoa tem o GUM E Iemanjava Como é que fica Essa combinação, hein? Pois é, FIO As duas linhas Se casam, né? É O GUM Cuida de Iemanjá E Iemanjá Cuida de O GUM Cuida, a senhora Fala, complementa Sim Uhum Tem que proteger As águas, né, FIO Hum As águas Atabalhar, né? Uhum Porque se não tiver água Pra purificar Qual que vai ser O papel de Ogum É Se não tiver as pedeias Pra proteger Qual que é o papel de Ogum? Uhum Se não tiver os Ogum do Vento Que trabalha com o Yansan Qual que é o papel de Ogum? Entendi Depende do outro Mas é Cada um se complementa Uhum Igual os elementos Entendi Mas assim A gente tava citando Mais ou menos assim Além das entidades De um Banda Ogum Os pretos velhos Os Exus Tem mais algum espírito Nos assessorando hoje? Pois é Tem uns espíritos aí Que são espíritos planetários Eita São outras formas de consciência Esse espírito planetário Vocês chamam de Orichá Menor Ou chama de Chefe de Falange, né? Ah Esses espíritos planetários Aqui vocês dão um nome pra ele, né? Sim Porque aqui Eu venho Como Cambinda Olha Mas só que tem a Falange de Cambinda Tem E tem a Cambinda Que você chama de Chefe de Falange, né? Sim, chefe de legião Que é uma outra Consciência Uhum Que coordena Todas as outras Consciências Olha Não é que ela é mais Evoluída não, viu, filho? Não é? É porque Ela precisa Ter essa Consciência Maior Para assessorar Outras Cambindas Ah Precisa É um cargo de trabalho É uma necessidade Nossa Então Ah, entendi Quanto mais você vai evoluindo No caminho espiritual Maior vai ser na sua responsabilidade Mas as pessoas pensam que chega no céu e não faz nada Pois é, filho Aqui o trabalho é tanto Que pra tirar um tempinho pra conversar com você É, tive que anotar na agenda Tem Mas é brincadeira, viu, filho? Sim, é brincadeira Por falar em agenda, avó A gente tá chegando perto do fim aqui agora Como é que a senhora tá de tempo? A senhora já vai sair daqui a pouco Ou pode expandir pra mais uma hora com a senhora? Vamos ficar mais um pouquinho Mais um pouquinho só, né? Uhum Tá bom então Então, avó Explica pra gente aí É Esse Ditado aqui Que a gente pegou aqui Roupa suja se lava em casa Explica com as suas palavras O que que isso pode dizer também, avó? Roupa suja se lava em casa O que que se pode entender disso? É o seguinte, filho A sujeira Tá dentro, não tá fora Pra você Trabalhar o seu interior É só você Mas ninguém, filho Nossa Só você Pode tomar a decisão Só você pode mudar e transformar agora Se você não tomar a decisão agora De se transformar De mudar Não é Petrovel que vai te mudar, não Não é Exu que vai mudar você, não Até pra gente trabalhar Tem que ter permissão A gente não pode forçar ninguém a nada, não Nossa Então, roupa suja se lava em casa Por causa disso Você dá permissão Pra as coisas boas virem E pra as coisas negativas também Entrar na sua vida Você é responsável Você é que lava a sua roupa E você é que suja Você é a transformação Você é a destruição Não culpe os outros E nem muito menos as vidas passadas Porque isso é desculpa esfarrapada Pra ficar no comodismo Pra ficar na dor Pra ficar murmurando Tem que levantar, meu filho Erguer a cabeça e encaminhar Tem que lavar a roupa suja Tem que lavar uma por uma Eu não falei lá pro moço Lavar as roupas Quando eu falei isso pra ele Ele não entendeu Lavar a roupa é uma metáfora Né, filho E ele falou assim Eu tenho muita roupa Eu falei Eu sei, filho Eu sei que você tem muita roupa Mas tem muita roupa Mas por que não lavar uma? Vamos começar por uma Vamos começar a eliminar, né O pensamento negativo Depois vão pra outro Depois vão pra outro E assim vai, né E assim vai, minha avó Quando vê, lavou tudo, né Oh, graças a Deus, vó Mas tem que começar, viu, filho Tem que começar por algum lugar, né, avó Tem que começar por algum lugar E depois que começou Disciplina, dedicação e paciência Pois é, pra lavar a roupa é assim, né Nossa Pra lavar a roupa é assim É disciplina É força É paciência E assim Se não tiver isso aí As roupas não lavar Nossa E a senhora viveu na terra mesmo Como escrava? Olha, filho Nas minhas vidas passadas Que eu tive aqui na terra A última foi na Grécia Na Grécia Na Grécia E a senhora lavava roupa? Naquela época lá Nós fazíamos um trabalho diferente Tem uma desiniciação interna Que só você pode fazer com você Nossa Porque o verdadeiro mestre está dentro Não está fora, não Já aprendi a isso lá, já, senhora Sim Por isso que nós falamos Que pra lavar a roupa, né Se lava em casa, né É Porque as iniciações também é dentro Não adianta o mestre chegar aí na tua porta Bater E ir embora E você não vai, né Não vai O mestre não vai te obrigar, não Ih, a senhora sabe que uma coisa Eu achei interessante nisso Por exemplo A gente pode ter quanto conhecimento for Se a pessoa que vem perguntar Vamos dizer picareta Vamos dizer uma pessoa zombeteira Brincalhona Que não está com nada Ela não colhe nada do mestre Não colhe, filho Não colhe e ainda espalha discórdia Eita Mas só que as palavras do mestre Tem tanta luz Que faz os espinhos virar rosa Oh, meu Deus A rosa não tem espinho? Tem Mas é bonita e cheiosa, né Pois é É, sim Essa é a mensagem da rosa pra humanidade Da rosa É, cada planta tem a mensagem Então vamos aproveitar a oportunidade, vó Pergunta se a dona rosa vermelha Não quer passar uma mensagem também pra humanidade Vamos ver aqui Pergunta se ela não aproveitar aqui A rosa vermelha fala Que o momento que a humanidade está passando agora É um momento igual um turbião Tem muita coisa sendo sugada Muita coisa saindo pra fora Tudo aquilo que estava escondido Está começando a aparecer Sabe por que está aparecendo? Porque vocês têm esses meios de comunicação agora Esse meio de comunicação Vocês espalham as coisas mais fácil É verdade As coisas não ficam mais no canto, né? No escuro Isso, é igual É igual Vocês pegarem aqueles travesseiros, sabe? De pena Subir lá na montanha Subir lá na montanha e jogar e espalhar Isso Então o momento de agora É de espalhar Espalhar a luz Espalhar o conhecimento E aquilo que vocês acham que é negativo Não se assuste Porque isso aí Também é ilusão Porque a negatividade Está lá na roupa suja Nossa Quando você lavar essa roupa Você não vai ver mais negatividade Você vai ver só mensagem de amor Oh, meu Deus Você vai ver que tem ensinamento Por cada acontecimento Porque nós aqui É Ela falando, viu, Fim? Sim Vermelho Sim Porque nós aqui Para fazer o trabalho Nós temos que ter essa consciência Senão Desanima, né? Meu Deus do céu Acaba desiludindo, né? Com a humanidade, né? Sim Você fica desiludido Pois é Então precisa ter essa consciência De que tudo é passageiro Tudo vai passar, Fim Até o agora está passando, né? Tá Isso é inevitável, né? E isso também é disciplina, né? Disciplina, né? Disciplina É mensagem de disciplina Rosa Vermelha também Fala Que atualmente Tem muitos filhos Com dor emocional É Isso aí Tá espalhado Para tudo que é lado Nossa É porque aí tem dor emocional Por quê? Eu volto lá no começo Hum E os desejos Não foram correspondidos O quê? Não foram correspondidos? Os desejos Ah, os desejos Você quer uma coisa Quando acontece Fica revoltado, né? Guarda a mágoa Critica Hum Guarda a expectativa Hum Não tem que guardar a expectativa, não O amor liberta Nossa O amor liberta o outro O amor deixa o outro livre Vai ir Mas vocês não estão preparados ainda Para isso, né? Sim Mas vão estar Vão estar em breve É porque Energia de manjar Tá varrendo Hum Mas essa Essa energia das águas É uma energia transformadora Hum Quando teve lá o tsunami Qual a mensagem que tá aportada, né? Hum A mensagem é Vocês se uniram Refletiram E passaram A observar coisas Que antes não observava E isso é o despertar da humanidade Isso é o despertar da nova consciência E rosa vermelha fala Não adianta você esconder as coisas daqui pra frente Que tudo que tá escondido vai ser sugado pra fora E rosa vermelha Não esconde do outro Porque o outro vai descobrir Porque a vibração de hoje é essa E isso é o que, filho? É a queima das ilusões Sim É o mundo transformando-se E a outra realidade Hum Porque você não vai conseguir esconder mais os pensamentos do outro, né? Ixi O outro vai começar a ler o seu pensamento, né? É, daí que eu quero ver, hein? Pois é, e aí No começo, né? Vai ter aí as revoltas Uhum A decepção Mas daqui a pouco harmoniza Harmoniza, né? Tá certo Tá certo Agradeça por mim, viu, vó Por favor, a pombogira rosa vermelha Eu também mando um beijo pra você, viu, filho? Uhum, que gostoso Tá certo Recebido Então, vó Então, vó Pensando aqui Na finalização A senhora pode passar aí Uma última mensagem Para as pessoas que Estão buscando, assim, Esse conhecimento E querem colocar em prática Mas, muita vez, não encontra Disciplina Motivação Para ter a paciência E a dedicação necessária A mensagem é o seguinte Primeiro Você vai cuidar do seu coração Porque se o seu coração Tiver ferido Tiver cheio de lágrimas De sofrimento Você vai acabar Descontando Esse sofrimento Nas costas dos outros Quando O senhor batia No peto velho Escorraçando Descontando Toda aquela raiva Toda aquela dor Que tinha no coração dele O peto velho Entende isso E por isso Que nos perdoa Porque aquele Que tá agredindo Hoje Tem muita história De sofrimento Tem muita dor Por trás Então você Pega o seu coração Faça carinho nele Envie mensagem De luz De amor Enche o seu coração Com coisas boas Com positivismo Com muita luz Quando você Quando você Começar a tratar O seu coração Você vai tratar As pessoas De outra forma Você vai tratar A vida E o cosmo De outra forma E isso Vai revolucionar A tua vida Porque é no coração Que tá a ruanda É no coração Que tá a vida E a morte É o coração Que distribui E bombeia o sangue Mas é no coração Também que bombeia E distribui A energia vital Energia vital É vida Então cuida Da tua vida Cuida Do seu coração Cuida da ruanda Que as portas Vão abrir Pra você Quando você Abrir as portas Do seu coração E cuidar bem Fazendo A limpeza Fazendo A limpeza Das roupas Limpando Mental Limpando Emocional Cuidando Do seu coração Quando você Começar a cuidar Do seu coração Você vai encontrar O verdadeiro amor Da sua vida E esse amor Não tá fora não Esse amor Tá dentro De você Esse amor Ele vai Enradiar E vai Cobir Todo o planeta E você Vai começar A fazer caridade Com os outros E vai se sentir Tão bem Que vai ampliar Cada vez mais Esse trabalho De caridade Não é verdade Fim? Graças a Deus Vó Não é verdade Que eu tô falando? É verdade Absoluta Você sente isso Né Fim? Sim, sim No caso sim Continua aí Firme e forte Você que tá ouvindo Também Dá o primeiro passo A gente Oh minha avó Graças a Deus Viu minha avó Muito obrigado A senhora ter vindo Aceitado esse convite Aí Pra ensinar A gente Tanta coisa bonita Pois é Eu agradeço Também O pessoal Também Que tá trabalhando Junto Agradece Ficamos muito felizes De poder Passar as mensagens Trazer o caíno Puxar as orelhas Né A gente não vem arrancar As orelhas Tá Nós temos muito amor Por vocês Tá bem Qualquer coisa Sempre peça Pro xalá Pra abençoar Os seus caminhos Pra abençoar As vitórias Que as coisas Vão caminhar Nossa Graças a Deus Então vó Oh minha avó Então tá bom Vó Até uma outra oportunidade Se assim Oxalá permitir Com a senhora Ou com qualquer Uma das outras Entidades que aí Se encontram Ou entidades Que aí não estão Mas poderão Nos ajudar aí Com o conhecimento Viu Tá bem Meu filho Que o xalá Abençoe Esse estudo Daga muita luz Muita amor E disciplina Viu Disciplina Disciplina Pode deixar Vó 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 Ela faz o bem, as suas bandigas protegem seus filhos, morre o mal também. Vovó Camina, Camina é, Vovó 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 Camina é, Sentada no topo pitando cachimbo, ela faz o bem, Salve todos! Salve todos! Salve! Salve! Tudo bem? Você queria falar comigo, homem. Você é o seu veludo? Isso! Seu veludo! Vai ter uma oportunidade, viu? Como? Vai ter outra oportunidade. Vai ter? Não é agora, não. Não é agora? Vai ter. Ô, seu veludo. Que bênção, tá aí o senhor aí incorporado. Quando tiver a oportunidade, então a gente conversa com o senhor. Mas no dia de hoje tem alguma mensagem que o senhor quer passar pra gente? Daqui três lua eu volto pra passar a mensagem. Tá bom, seu veludo. Salve! Boa noite! Salve! Salve o grande Exu Veludo! Ô, louvado seja Deus! Salve o Exu Veludo! Salve a sua banda! Salve as suas forças! Tudo bem? Edgar! Você já voltou, meu querido? Voltei. Tá bom, então. Como que você está se sentindo? Estou bem. Bem? Como é que é? Normalmente no final dos diálogos eu pergunto aos médiuns pra que aqueles que estão ouvindo possam aprender mais também. Quando você... Enquanto você estava incorporado na Vovó Cambinda, como você se sentiu? Bom, é primeiro que foi uma das incorporações mais fortes que eu senti até hoje. Ah, certo. Porque veio com bastante força, assim, de perder bastante consciência. Depois eu vou ter que ouvir pra recordar aí. Uma coisa que lembra é muita disciplina, né? Isso dá pra lembrar. Acho que todo mundo guardou isso, sabe? E é muito bom, muito gratificante, sabe? É dormir bem e descansar bem depois. Oh, meu Deus. E depois, quando veio o seu Veludo, como que você se sentiu uma grande diferença de energia? Sim, porque a energia do Exu, né? É uma energia mais terra, né? Então, quando ele... O Exu Veludo, por exemplo, ele trabalha muito com o elemento da magia da terra. Então, sinto mais chão. É uma incorporação mais direta, né? Mais rápida, assim, mais firme também. Entendi. Tá certo. E nessa jornada sua, há quanto tempo você já incorpora entidades espirituais? Então, como eu te falei, né? Quando a gente tava conversando... Há uns três anos. Mas eu acho que antes eu incorporava e não sabia, né? Desde criança, se manifestou o fenômeno mediúnico comigo. E eu via coisa, sentia cheiro. Enfim, a infância foi um pouco complicada, sabe? Você via os espíritos? Via. Você conversava com eles? Conversava. E fala uma... Já aconteceu na sua casa, você fala... Mamãe, fulano tá aqui. Mamãe, fulano tá aqui. Sim. Sim. Constantemente. Hoje nem tanto, sabe? Mas... Mas qual foi a vez que você viu um espírito que foi mais marcante na sua vida? Olha, teve uma vez... Que eu tava em casa e vi uma luz muito forte na sala. Eu devia ter uns seis anos. E eu vi um espírito de tanta luz que parecia um anjo, assim, com asas. Nossa. Uma luz tão forte que eu tive que colocar, assim, a mão, né? No olho, assim. Hã. Parecia um sol aquele espírito. Aí eu chamei minha mãe. Mãe, tem um anjo aqui. E aí ela... Cadê meu filho? Aí eu voltando, mas lá, né? Nossa. E experiência. E uma coisa interessante. Que eu acho que é uma dica que pode ajudar bastante os médiuns. Uhum. É que tem muitos espíritos. É... Tanto guardiões, quanto outras linhas, né? Que nos acompanham desde criança. Ah. Então, teve alguns Exus, algumas entidades que se aproximaram perto de mim. E eu sentia, eu recordei na infância, quando eu sentia a energia deles. Ah. Ah, entendi. Então, você quer dizer, às vezes, um tipo de comportamento seu que você teve durante a vida inteira, tem mais a ver com aquela entidade que você vai incorporar? Por exemplo, o João Caveira. Uhum. Teve uma vez que eu suquei com ele, quando eu era criança. Uhum. Mas eu fiquei com medo dele. Uhum. Fiquei com muito medo. Medo. É feio, né? Quando ele veio... Quando ele veio, assim, no terreiro, ele falou, né? Lembra da infância? E voltou lá no passado. Nossa. Eu falei, ah, então tá aí, então. Teve o Preto Velho também, que eu senti ele muito perto de mim, cheguei a sonhar com ele. Uhum. Ele se aproximou e falou, ó, lembra daquela época? Então, a gente sente uma certa afinidade com a amizade muito forte. Com a entidade. Sim. E a dica, então, que você deixa para os médiuns é? Preste atenção na energia dos seus espíritos amigos. Uhum. Que eles trazem uma energia de familiaridade, de amizade. Nossa. Quando é um espírito desconhecido, diferente ou trevoso, você desconhece aquela energia. É muito diferente. Tá certo, então. Olha, quero agradecer ao seu tempo, a caridade aí, tá passando, sendo instrumento da espiritualidade, para a gente poder colher esses lírios, né? Que são esses conhecimentos. Viu, Edgar? Eu que agradeço pela oportunidade de ser instrumento, também de participar desse projeto tão bonito aí, que está sendo desenvolvido. Oh, graças a Deus. Muito obrigado. Diálogo com os espíritos, com certeza, em nome de todos que assistem e que ouvem. Agradece aí aos espíritos, não só a você, mas também aos espíritos aí, tanto do seu lado quanto do meu, que programaram, direcionaram e organizaram tudo isso para que acontecesse de uma forma tão maravilhosa. Viu? Tá bem. Obrigado a todo mundo também. Obrigado. E até breve. Até breve. Tchau. 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 Tchau.